Música Eu já vi que desse lado aqui não vai dar pra... Música E aí rapaziada Vê se assim vai ficar melhor Salve aí galera Deixa eu ver se assim vai ficar melhor de ver aí Música O calor da gota tá fazendo hoje Salve aí Mr. World of Games Johnny 3D Alemão Leandro Almeida King John 1 André Luiz Gustavo Não, Gusto quer dizer Desculpa aí Deixa eu mudar de câmera aqui pra ver Continua ruim né Você é louco cara E aí Richard Ih Vai dar uma melhorada Peraí, peraí Só que aí não tem como nós jogar né Alexandre Assim, desse jeito E aí Edson João Games Richard Pessoal tá chegando aí Sejam todos bem vindos Música Só que assim não dá pra nós jogar mano Peraí Aí assim ficou melhor né Alexander Boa noite Boa tarde Aê Agora deu Wagner Sejam todos bem vindos aí gente Gameplay RD Bom, deixa eu ver aqui se dá pra dar um foco aqui E aí Jonathan Acho que agora dá pra ver legal né Salve o canal Marcelo Henrique Hoje a gente tá jogando aqui um montrinha só na roleta Eu e o Alexandre aí Melhorou né Vamos lá Oxi E aí E aí E aí 3. 4. 5. 6. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 17. 18. 22. 25. 22. 23. 24. 23. Caramba, atirou. Matou. Eu fui tentar dar aquele raio para atirar para o seu botar, né? Faltou. Faltou. Caramba. Atou. Caramba. Posível, ok? Posível, ok? Eu pulei. Caramba. 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 E aí galera, beleza? Sejam todos bem vindos aí Não vou conseguir ler os comentários Porque Tá no ponto, tá no ponto Olha quantas partidas Nós já jogamos aqui É a guerra infinita Aqui, como dizem Nunca acaba, cara Tá longe a câmera? Quem é? Opa, só um minuto E aí galera, atendimento ao vivo E aí vem o público aqui Os clientes Tudo bom? Tudo? Desculpa aí, eu só molhei a mão aqui Do coisa aqui Entendimento ao público aí Tá ao vivo, tá ao vivo aí E deixa eu ver você também Deu pegar o... Conheça também Eu acho que ele não é Obrigado, hein? Obrigado, hein? Tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando, aí eu... Seu convite lá, não convite, não, a foto que eu fiz, tá funcionando, sai. Tem 20 conto aí, você? A Rosemary pegou. Pô, alguém tem 20 conto na live aí pra poder dar troco aqui? Eu acho que é o melhor. A Rosemary pegou. O que é lá? Qual coisa toca? Ultimate? Original? Pô, me manda foto lá depois. Manda foto lá, eu tô aqui, eu vou amortar Ultimate. Gente, tá aqui. Tem muita coisa. Caramba, que pena, hein, irmão? Dois controles no final, os dois centímetros. O sol continua aqui. Vai, né? É, né? É, né? É, tá certo, hein? Valeu aí, Rafael. Valeu, meu Deus, hein? Obrigado mesmo, cara. Falou, calma aí, hein? Caramba, que triste, hein, mano? Caramba, é mó triste quando eu vejo alguém querendo vender a coleção, mano. Aí, ó, tô igual o Xang, hein? Ó, Alexandre, fica nesse controle aqui pra mim ver se vai dar pra filmar legal. E aí, Liro, beleza, mano? Tudo jóia? Vocês acabaram de ver uma negociação aí ao vivo, hein? Negociação Gamer. Salve, Thiago. Pessoal aí, sejam todos bem-vindos. VG. Deixa eu ver aí. E aí, César? Charlie? Charlie Gusto? Magno Silva? Agora dá pra ver de boa, hein? E aí, Vinícius? Agora dá pra ver legal, não dá não, gente? E aí, Flávio? Pronto, agora vai pra lá, Alexandre. Agora é nóis, agora é nóis. Ah, deixa eu ver. Então, eu vou ver. Ó, tá bom. Ó, tá bom. Ó. Ó, tá bom. A gente está jogando aquele dia lá, só nos parafusinhos. E ele gruda no alto, você toma 5 hits de parafuso. E aí ae e aí vai ficar daqui o Ele bateu, bateu Você tá levando o que? Dê um golpe que você passa no meio Ele bateu 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 Ah, mentira! Ah, caramba! Não tem espaço pra você não. Não tem especial, hein? Então? Não tem espaço pra explorar. Ou pra pular, né? Não tem espaço pra explorar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito bom, muito bom. O que é isso? É isso mesmo. Caraca. Caraca. Não foi controlado, mano. Mas ainda tirou um teco ainda. Só que escapou a naquele. Ainda tirou um teco. Mas não dá, você tinha tão especial, não dá uma folga. Não dá, você tinha tão especial, não dá uma folga, não dá uma folga. Não ganho de fazer o tirão surga, tomar uma tapa de longe, assim, com costa de mão aqui, hein? Você é tranqueira, viu, aí? Você fica sem ele, viu? Vai acabar, cara? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pai. Pai. Pai? Pai, 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 pai. Pai, pai. Pai! Pai, pai. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Caramba, tá o osso aqui pra focar agora. Quer focar mais não, Alexandre? Vou pôr mais pra perto aqui pra ver. Qual veio o seu trio agora? Tá com medo, né? Oi, Jéssica. Então, aquele... Oi, Rodrigo, tudo bom? Aquele neogel vermelho, mano, eu nunca vi ni bar. Caramba, eu tô tentando focar aqui, gente, mas tá muito zoado. Não tá focando nem a pau. Olha, cara, não quer focar nem ferrando, mano. Beleza, Anderson? Boa tarde. Mano, não tá focando. E aí, João Carlos, beleza? Cara, tô tentando focar aqui, mas não tá indo não, nem ferrando. Deixa eu tentar arrumar aqui uma posição legal. Aê, agora parece que foi, hein? Aê, agora foi, hein? Não dá, não dá pra pôr não, a câmera no meio do arcade. Pronto, agora eu acho que dá. Agora que veio o piô, né? É isso aí, ó. Eita gota, vem conteúdo da miséria agora, hein? Né? Eita? Vamos lá. Agora dá pra ver um pouquinho Ih, mas tá rodando as faixas É mó ruim desse jeito Ah, a cara tá no caramba Aqui ó, três por um Filho da mãe Salve, seu pai com o Worm, beleza? Tirou, ratinho tirou Não vou falar nada Ratinho tirou Doido pra dar um treito por um Mas é que eu fiquei zoando lá também Eu não joguei tipo assim Naquela hora séria depois E aí Orlando Olha o Orlando aí O Orlando e seu chefe lá O Alexandre Meipri agora Mano, tá osso Deixa eu mudar aqui o fliper Aqui de foco aqui Vai que fica melhor Aí ó, acho que agora Deve ficar um pouco melhor, hein É Deixa eu tirar os focos aqui Vamos ver se vai, vamos ver se vai, vamos ver se vai É, tem que ser assim galera Fica nesse aqui pra mim ver, Alexandre, nesse primeiro aqui Aí, tá de boa Aí Aí, agora vai Pula Pula Caraca, tá velho Ele pega Levanta pra cair de novo E agora vai E aí 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 Ai Eu tô defendendo Olha o braço Se você tá fazendo Mas eu esquivar Ia te pegar não A gente pode defender Ah mano, batatinha do calão. Ele é pequeno e a cor é joada. Toma! 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 Você vai cair bem em cima, é uma mentira mano. Toma! 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 baratinha do caramba é bom, né? é gostoso, joga o freddo, né? maravilhoso, fracíssimo quase igual oi 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 O que você está fazendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não saiu a dúvida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, rapaziada, é isso aí. Vamos lá. 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 Ô tio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, caramba. É uma sorte. Quase. É uma sorte do cara, ó. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Ah, que do tamanho. Tô batendo, o cara consegue agarrar, não é? Ah, tá na mão, mamãe. Pegou nos dois. Caramba, mano, ele já pegou? Ah, mano, deixa eu sair pra porra, tá com uma atirinha muito bem, cuidado, hein? Tá com uma atirinha muito bem de violenta. Olha! Olha! Ah, foi ao bom dar, né, Felipe? Também que saiu, né? Caramba! Caramba! Ah, que mentira, mano! Conseguiu empurrar por trás? Putz, que mentira agora, hein? Caramba, agora eu tenho raiva agora, hein? Ai, caramba! Conseguiu empurrar por trás e preocupa não! Mas não pegou o meu pezinho, deu o pezinho pra cair por trás e fazer essa coisa especial, mano. É... Facileiro, mano. Ne unprecedented que me dá pra comentar, hein? Sí né? Ok. Et um descanso . Tá aí e eu realmente vos просто comprar, hein? Vão, vô, vô! Vão e aí? Não, 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 não. Gente, porque ele já engol%. Vão, vô. Vão, vô. Vão e venta, não. Vão, típas, ele legal. Ah mano, fez com o fraco Ele com o fraco a gente não pega, é com o fote Nas outras coisas é com o fraco É, mas ele é com o forte, eu já aprendi isso Iãs! É, é! Iãs! Iãs! Era uma dor aqui, era uma frente não para cima. Era uma dor aqui, era uma dor aqui, era uma dor aqui, era uma dor aqui. Caramba, deixei o chão que é último. Era uma dor aqui, era uma dor aqui, era uma dor aqui. Era uma dor aqui no primeiro. Ah, também deixei o chão de última de lascar. É, porque você achou que eu ia colocar o chão de primeiro mesmo? Não, não, não estava pensando nisso. Você sempre foi o chão de primeiro? Não estava pensando nisso não, vai, vai. Eu não pensei nisso. Não, não está. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?